Olá, nós interrompemos a programação para transmitir a entrevista coletiva do ministro do Trabalho e da Previdência Social, Miguel Rosseto, direto do Palácio do Planalto. Ele vai falar sobre o programa de proteção ao emprego. O texto que cria essa política foi sancionado agora há pouco pela presidenta Dilma Rousseff. Vamos acompanhar a entrevista. Eu estou aqui acompanhado do presidente Moada, o Fávia, o presidente Rafael dos Sindicatos Metalúrgicos do ABC. Rapidamente, vocês acompanharam a manifestação da presidenta Dilma, muito rapidamente, por favor. São alguns dados que consolidam a experiência até agora do nosso programa. Quem é que está operando ali? Vai lá, por favor. A medida provisória, ela foi instituída em julho, em novembro, o presidente sancionou, o que mostra a importância do tema e a forma correta e ágil com que o Congresso Nacional... Está muito alto isso aqui, não está? Eu vou achar um pouquinho. Não está? Não, mas está muito. Melhora? Muito obrigado. Alô? Não, é uma referência muito rápida, mas dá conta da rapidez e da forma adequada que o Congresso Nacional tratou de um tema tão importante para a economia brasileira, os trabalhadores e o setor empresarial do nosso país. Fica, portanto, um reconhecimento aos parlamentares, que especialmente relatores, presidente da comissão, que agilizaram, preservando um amplo debate com a sociedade, o tema do PPE. Vamos adiante? Os números básicos são esses que vocês receberam, estão na tela. A presidenta Dilma fez uma referência maior, porque nós atualizamos este número agora ainda durante o dia, em relação ao 30.368. Portanto, obviamente, são os números que mudam. Ele já ampliou, tá? Nós achamos que é importante, são 75 empresas, 33 já deferidas, portanto, a concordância em relação a toda a documentação apresentada, 33, 42 análises, são 30 mil, enfim, mais de 30 mil trabalhadores beneficiados já com este programa, 12.264 análises. Com a nossa experiência e a qualidade da documentação que chega para análise, nós estamos muito seguros, nós temos uma aprovação de 100%. Todos os processos que chegam, eles têm a marca de 100% de aprovação, por quê? Por conta da simplificação do programa e, portanto, da qualidade da instrução do processo. Nós estamos levando, em média, 10 dias para o deferimento desses processos. 10 dias a secretaria executiva do programa tem levado para analisar e concluir a análise do processo. Portanto, todo ele é um processo muito ágil e muito rápido. Simplificação do acesso, indicadores claramente mensuráveis publicamente e rapidez na análise dos temas. 10 dias tem sido a média do prazo que a secretaria executiva tem deferido, se posicionado sobre os processos. Vamos adiante. Aqui a lâmina mostra, obviamente, mostra aquilo que era uma expectativa nossa, é o setor da indústria de transformação, é a atividade da indústria automobilística, metal-mecânica, que mais tem trabalhado com este programa. A par que outros setores também estão entrando nestes setores. E muito por conta da experiência, na nossa avaliação, das negociações coletivas, da cultura da negociação coletiva que este setor dispõe. Vamos adiante. Até então, são dos 75 empresas, há uma concentração grande ainda no Estado de São Paulo, com 55 solicitações no Estado de São Paulo, 54. Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Paraná. Os estados que dispõem de um parque industrial diferenciado, obviamente, do nosso país. Nós, esses dados também, nós estamos muito seguros de que, a partir deste momento, com a segurança jurídica, que a conclusão do processo congressual, a partir da sanção da presidenta Dilma, nós teremos uma ampliação dessas adesões. O governo vai ampliar a divulgação deste programa, juntamente com as entidades empresariais, com as centrais sindicais, que nós vamos ampliar a divulgação deste programa, o exemplo daquilo que está ocorrendo nas empresas aderentes a este programa, tem estimulado este trabalho em todos os estados, em outros setores, a uma confiança crescente na operação e nos benefícios que este programa traz para os trabalhadores e para as empresas. A nossa expectativa, portanto, é, a partir do dia de hoje, nós temos segurança jurídica e, portanto, uma tendência à ampliação da adesão a este programa. Ao mesmo tempo, vamos ampliar a divulgação deste programa para todo o país. Essa é uma referência sempre importante, esse foi um debate importante que nós fizemos, porque ele demonstra essa ideia forte de um projeto inovador, de um projeto criativo, construído a partir de um amplo diálogo com os trabalhadores, empresários, governo, e que é um projeto ganha-ganha. E ele tem se demonstrado como um projeto ganha-ganha. Porque os trabalhadores mantêm o seu emprego, há uma diminuição da renda inferior à redução da jornada de trabalho, o tema central é isso, há uma garantia do emprego, há uma garantia do exercício dos direitos trabalhistas, do recolhimento do fundo de garantia, dos recolhimentos previdenciários, por parte das empresas. Há uma redução de custo por conta da redução de produção e de vendas e, ao mesmo tempo, fica preservada a capacidade de trabalho. Tudo o que nós queremos é que as empresas preservem a sua capacidade de trabalho de tal forma que, num cenário de recuperação econômica, rapidamente essas empresas possam recuperar essa produção. Nós temos experiências importantes, aqui eu não sei se o Rafael vai falar, de experiências muito positivas de empresas que entraram no programa e, na medida em que conquistaram contratos de produção e de venda, já estão saindo do PPE, que é tudo o que nós queremos. Ou seja, são momentos que preservam frente a uma redução de produção e, rapidamente, as empresas que recuperam capacidade de produção e venda saem do programa e voltam à sua normalidade. Este número, esses dois números, eles dão conta do benefício, do ponto de vista da qualidade fiscal do programa, na medida em que ele preserva emprego e o custo da participação do governo em até 50%, em 50% da redução do salário, ele significa uma despesa a menor do que a despesa com o seguro-desemprego. E ele se torna mais positivo na medida em que nós preservamos os recolhimentos da contribuição previdenciária, os recolhimentos de imposto de renda, todas as contribuições de impostos regulares. E, além do que, o trabalhador segue tendo recolhido o seu fundo de garantia. Por fim, o Congresso Nacional fez três alterações importantes no projeto original. O que mostra esse trabalho qualificado e o diálogo que foi construído com o setor empresarial, governo, trabalhadores e Congresso Nacional. Quais foram as três modificações que foram incorporadas e acolhidas pela presidenta Dilma Rousseff? A sanção foi sem nenhum veto. A sanção foi integral ao texto que vem do Congresso Nacional. O primeiro deles, o Congresso amplia em um ano o programa. O programa, originalmente datado até dezembro de 2016, ele é estendido até final de dezembro de 2017. Portanto, ele permite um tempo maior de adesão. O segundo, ele simplifica a adesão de pequenas empresas ao programa. De forma regulada, de forma clara, mas ele cria um procedimento que simplifica a adesão das pequenas empresas ao programa. E, terceiro, ele cria uma cláusula de saída ágil e simplificada das empresas e dos trabalhadores do programa, frente às situações de reversão rápida do cenário de produção e faturamento das empresas. Essas três medidas foram iniciativas do Congresso Nacional, que nós acolhemos como medidas positivas, que qualificam o programa, e é isto que fez com que, nesse processo de diálogo, permitisse que a presidenta Dilma Rousseff sancionasse, sem nenhum veto, este projeto de conversão que chega ao Congresso Nacional. Nós estamos animados, sabemos das dificuldades do país, sabemos que os números referentes a emprego e desemprego não são bons, nós vivemos um período de redução do nível de emprego no país, em que trabalhamos para que ele seja muito curto, em que o país rapidamente volte a crescer e recuperar um padrão de geração de emprego que nós sustentamos até 2014. Este instrumento é mais um dos instrumentos que buscam proteger o emprego neste momento de dificuldades econômicas, e nós estamos debatendo já outras iniciativas que possam preservar o nível de emprego no nosso país. Eu passo a palavra agora ao Rafael, ao Muan. Rafael, por favor, depois ao Muan, e a gente abre o diálogo. Muito obrigado. Bom, poucas palavras. Agradecer ao ministro pelo convite. O Muan, que é um parceiro nas nossas discussões do setor automotivo, a vinda da nossa aqui é para comemorar. Acho que é um trabalho feito por várias mãos, várias cabeças. A participação do ministro Rosseto, da equipe, Fejó, foi muito importante. Vários técnicos do governo se debruçaram sobre a proposta que veio das centrais sindicais, com apoio de entidades patronais, como a Fávia, como o Sindipestas, e acho que a gente conseguiu concluir uma jornada, uma aprovação e uma sanção presidencial sem nenhum veto. Quer dizer, o trabalho foi muito discutido, teve as diferenças apresentadas e foi bem combinado, foi bem conduzido o processo para que chegasse no pé que chegou hoje. E nós, na região do ABC, desde que a MP foi instituída, conseguimos fazer até agora nove acordos já registrados aqui no Ministério do Trabalho. E é verdade, tem sido rápido e rigoroso também, o que é importante. É um vai e vem de conserta aqui, melhor essas informações do acordo. Então, tem sido rigoroso também, além de rápido, rigoroso, que é fundamental para um programa que tem que ter uma condição bem... Quando você envolve recursos públicos para preservar emprego e fomentar parte da folha de salário, você precisa também ter todas as regras bem justas, direcionadas e tem acontecido isso. Então, fizemos nove acordos, estamos negociando com mais cinco empresas. Hoje, às 14h30, foi aprovado mais um acordo em Diadema, numa fábrica de 200 trabalhadores de parafusos. Então, nós estamos negociando. Acho que a nossa avaliação é que devemos fechar o ano no ABC com 35 mil trabalhadores cobertos pelo programa. Essa é a nossa avaliação. E fizemos acordos de empresas de 20 trabalhadores e empresas de 12 mil trabalhadores. Então, também o acordo está servindo para pequena, para microempresa. E, como disse o ministro, numa empresa de máquinas multinacional alemã, fizemos o acordo em setembro e já havia na negociação, ia valer até março, na negociação já era colocado na mesa oportunidades de exportação, que era uma das questões que a empresa colocava, que era uma possibilidade, e em novembro, contrato de exportação para o México, 13 grandes máquinas. Então, a empresa já propondo a retirada do PPE e restaurando uma empresa de 550 trabalhadores que preservou os empregos com o programa. E agora, voltando à normalidade, com jornada completa, com salário retomado, enfim. Acho que esse era todo o nosso processo de reivindicação do governo. em momentos de crise, contarmos com uma ferramenta, lei, que desse condições de preservar o emprego, e que não fosse as primeiras medidas caminhando para o desemprego. E acho fundamental, para finalizar, de fato, ampliar a divulgação do programa, especialmente com os RHs. As empresas que já fizeram acordo conosco disseram, vocês têm que discutir com os RHs, porque tem muita dúvida. Então, acho que vale a pena, inclusive, a disseminação do programa, uma boa conversa com os recursos humanos, que é, de fato, quem tem que lidar com a negociação com os sindicatos e tem que conhecer bem as diretrizes, as metas e a atribuição do programa. Ele é temporário, até 2017, mas, no Congresso, muitos deputados achavam que devia ser perene. E acho que, se tudo der certo, se a atribuição que estamos dando ao programa for consumada, quem sabe, até lá, nós podemos criar as condições do programa se tornar um programa efetivo, para que, em momentos de crise, tenhamos uma ferramenta pronta para ser usada e preservar os empregos. Então, ministro, quero agradecer de novo o convite e acho que a jornada foi muito importante para nós. Então, passo aqui para o Moan para dar sequência. Muito obrigado, Rafael. Por favor, Moan. Boa tarde a todos e a todas. Para não ser repetitivo, eu queria só colocar alguns aspectos. Primeiro, o PPE é um instrumento adicional a todos os instrumentos que já existiam na nossa legislação. Acho que esse é o primeiro grande aspecto. O segundo, é um instrumento a ser aplicado por quem acredita que o país tem toda a possibilidade de recuperar a sua atividade econômica em um prazo relativamente curto. E dentro desse cenário, é que eu coloco que o PPE, além desses instrumentos, de todas essas facilidades, tem mais uma virtude. É um instrumento extremamente moderno. É um instrumento que gera recursos financeiros para o governo. Além dos dados que foram mostrados, eu quero lembrar, quando você coloca um funcionário em seguro desemprego, não há arrecadação de nenhum encargo social. Quando nós falamos aqui do PPE, as empresas continuam recolhendo os encargos sociais, os impostos, o fundo de garantia. E, na verdade, dar os parabéns aqui para as 75 empresas que já aderiram, que já estão com o processo em aprovação, de que, parabéns, porque elas todas realmente acreditam que esse período de transição vai ser um período curto e, portanto, nós precisamos manter a nossa mão de obra qualificada, porque no momento em que a recuperação da economia vier, nós estaremos prontos para dar a resposta no campo da produção. Vamos abrir agora para a pergunta. Peço gentileza que fale o nome e o nome do veículo. Boa tarde, Laís Alegretti, do G1. Ministro, eu queria tirar uma dúvida com o senhor. O projeto fala em empresas e em situação de dificuldade financeira. Eu queria saber mais ou menos como é que isso é analisado. Também o senhor mencionou que o gasto com o programa, a presidente mencionou isso também, acaba sendo menor do que o governo teria com o seguro-desemprego, inclusive por conta da arrecadação. Queria saber se, por acaso, vocês têm algum número disso, alguma comparação. E, por último, o IBGE divulgou hoje que a taxa de desemprego está no pior nível para outubro desde 2007. Eu queria saber se o senhor viu isso com preocupação, como é que o senhor viu. Obrigada. Muito, muito rapidamente. Então, um dos critérios, o critério que está na lei, que é um critério indicador das dificuldades da empresa, é o nível de emprego da empresa. Existe um indicador chamado índice líquido de emprego, que é a média entre os 12 últimos meses anteriores à solicitação de adesão ao PPE. As empresas que têm redução ou mantêm o nível de emprego podem aderir ao programa. Ou mantensão do nível de emprego podem aderir ao programa. Portanto, é um critério simplificado em relação à adesão e público. São dados do Caged. Isto torna, e é isto que torna, simples e de fácil controle a adesão ao programa. Para além desse critério, o segundo critério, do ponto de vista do governo, é a empresa estar adimplente com as suas obrigações tributárias. O grande critério é o acordo com os trabalhadores da empresa e do sindicato. Portanto, o programa estimula esta relação de diálogo e de negociação da empresa com os trabalhadores e com o sindicato. Quer dizer, o acordo coletivo, a concordância nas bases de adesão ao programa, que é o critério fundamental. Segundo, nós apresentamos aqui, tu deve ter recebido já os dois grandes números, por que que é essa diferença? Porque, diferente do seguro-desemprego, nós, em relação ao PPE, o compromisso, o programa estabelece que o governo pague até 50% da redução dos salários dos trabalhadores vinculados ao programa. E é esta despesa que é menor do que a situação desse mesmo número de trabalhadores desempregados. Por isso que é um resultado líquido e positivo, por quê? Porque este programa, ele preserva as receitas do Fundo de Amparo ao Trabalhador, que é um grande patrimônio dos trabalhadores e que é exatamente o mesmo fundo que financia o seguro-desemprego. Por fim, é evidente que nós estamos acompanhando com preocupação a situação do emprego no país no ano de 2014. Medidas como essa são respostas concretas a esta situação. Todos nós trabalhamos, a partir de uma orientação muito clara da presidenta Dilma Rousseff, no sentido de apresentarmos propostas, iniciativas de rapidamente o país voltar a crescer. É o crescimento econômico que vai sustentar um outro padrão, ou retomada de um padrão de crescimento de empregos e trabalho no nosso país. Mas nós estamos trabalhando com várias iniciativas no sentido de diminuir os impactos dessa situação econômica no nível de emprego e de trabalho nesse país. Uma delas é o PPR. E nesse sentido, nós estamos saudando a conclusão, consolidação desse programa, e acreditamos que, a partir deste momento, ele se tornará ainda mais um instrumento capaz de reduzir o nível de emprego no nosso país. Ministro, Lisandra Paraguaçu, da Agência Reuters. Duas perguntas. A primeira é se tem um limite que o governo pode sustentar e também, no mesmo sentido, se tem uma expectativa de adesões para os próximos meses. Não, não há limite para o programa, na medida em que o financiamento do PPE está dentro do financiamento do seguro-desemprego. Então, tanto mais deixamos de utilizar, tanto mais, e este é o sentido virtuoso do programa, tanto menor o trabalhador no seguro-desemprego, tanto mais o trabalhador no PPE, maior as reservas do FAT. Esse é o sentido positivo deste programa, na medida em que o financiamento, a fonte de financiamento é rigorosamente a mesma. Eu esqueci da segunda. Desculpa-te. Nós não temos um número, quer dizer, nós não temos um número mais objetivo, mas trabalhamos com grande crescimento por aquilo que as nossas equipes técnicas e as nossas superintendências têm recebido nos estados, por duas razões, a expectativa de crescimento, a confiança no programa, e aí é a força do exemplo, a força do exemplo, e, ao mesmo tempo, a divulgação que será ampliada a partir da definição, na data de hoje, do encerramento do debate sobre o programa. Boa tarde a todos. Caia Messina, TV Bandeirantes. Ministro, o senhor mencionou aí a arrecadação. E, claro, diante de um processo de crise em que nós estamos vivendo, cada real é importante. Hoje, ontem à noite, a presidente Dilma encaminhou a comissão de orçamento para que ela reconsidere e coloque a CPMF para, justamente, ser contabilizada já no ano que vem. Então, gostaria de saber a opinião do senhor a respeito disso, se realmente é factível aumentar imposto no ano de crise. E gostaria de saber também do doutor Moan, a opinião da indústria, quer dizer, aumentar a carga tributária em um momento de crise não é um tiro no pé? Obrigado. O governo, ao longo dos últimos anos, teve a capacidade de ir buscando sustentar um padrão de crescimento econômico, produzir um volume muito importante de redução de tributos, muito importante, em vários níveis. E com o objetivo, claro, de estimular, financiar o nível de atividade econômica no país. O que nós estamos fazendo, obviamente, é um movimento importante, de curto prazo, datado, portanto, para buscar um equilíbrio mais rápido fiscal do governo federal, das finanças públicas. E pela qualidade da CPMF, pelo fato de ser um tributo datado, ela é fundamental para auxiliar o equacionamento do que nós queremos de buscar um superávit já em 2016, e ao mesmo tempo ajudar ao melhor equilíbrio no financiamento da Previdência Social no nosso país. Portanto, nós achamos que com essas características há, sim, um enorme espaço, e eu tenho dialogado com vários parlamentares, um grande espaço de aprovação deste imposto num prazo muito rápido, de tal forma que ele ajude o nosso país a recuperar rapidamente crescimento econômico. Bem, do ponto de vista do senhor Fábio, por princípio, obviamente, nós não gostaríamos que houvesse um aumento da carga tributária, esse é um princípio que o setor privado tem adotado, mas eu tenho que reconhecer que nós não temos todas as informações para dar uma opinião técnica efetiva. O que eu espero é que o governo e o Congresso busquem o melhor caminho para o país. É essa a nossa torcida para que o ajuste fiscal seja o mais rápido possível concluído, as questões políticas que eu digo que corroem a economia sejam mais rapidamente superados. Então, essa é a torcida que nós fazemos. Boa tarde, ministro Cláudio Gonçalves, da TV Record. Primeiro, eu queria que o senhor explicasse, esclarecesse, como é que, de fato, funciona esse programa. E a segunda coisa é que a presidente na cerimônia de assinatura da lei, ela, de sanção, ela agradeceu o Congresso por esse programa, mas ela não comentou nada com relação aos vetos, que também são muito importantes para a manutenção dos vetos, que são importantes para o orçamento. O senhor comentaria isso? Ela fez algum comentário também com o senhor sobre esse assunto? Obrigada. Em relação ao programa, o programa é um programa que tem como objetivo garantir o emprego. Essa garantia, ela tem como base uma possibilidade em reconhecendo dificuldades de mercado, de produção, por parte das empresas, ele permite uma redução da jornada de trabalho com redução proporcional do salário. Esse é o tema central. Portanto, há uma redução de custos frente a uma redução de receitas da empresa. O programa estabelece, prevê uma redução de até 30% na redução de jornada e de salário, podendo ser negociado com o sindicato essas participações. O programa estabelece uma garantia de emprego um terço de tempo posterior ou a mais do que o tempo do programa, seis meses no programa, dois meses de garantia de emprego, para além dos seis meses. O programa exige um processo de negociação com os sindicatos e acompanhamento a partir de comissão paritária entre a empresa, o sindicato e a representação empresarial e sindical empresarial. Essa é a base fundamental do programa. esta medida provisória não tem veto, ela foi sancionada integralmente, por isso nós homenageamos o trabalho do Congresso Nacional e o diálogo construído com a sociedade, empresários, trabalhadores, as centrais sindicais e o próprio governo. Saudamos, obviamente, saudamos o entendimento e o exemplo do entendimento, e o exemplo do entendimento construído nesse programa. esse programa carrega essa marca positiva, que é a capacidade de construção de um acordo unificado entre as iniciativas do governo federal, do Congresso, setor sindical e setor empresarial. Por isso ele é um programa ganha-ganha e ele se torna um exemplo importante de como é possível construir políticas públicas positivas nesse sentido. É evidente que nós saudamos a manutenção dos vetos, na medida em que a manutenção por parte do Congresso Nacional dessas medidas, elas corretamente caminham no sentido de um ambiente positivo de recuperação econômica para o país que é o que nós queremos. Mais uma pergunta aqui. Alô, Ana Karen, da TVNBR, Voz do Brasil. O senhor falou que as empresas têm até o final de 2017 para aderir ao programa. 16. Ah, que matéria está em 2016, é isso mesmo. Desculpa, desculpa. Então, deixa eu esclarecer. Como o programa, como a adesão ao programa pode permitir 12 meses de permanência no programa, portanto, o prazo último de adesão é 31 de dezembro de 2016. Portanto, a empresa, o acordo firmado em 31 de dezembro, ele poderá ter vigência até 31 de dezembro de 2017. Por isso que o programa vai até dezembro de 2017. A adesão ao programa 31 de dezembro de 2016. Obrigado. Foi bacana. Nós acompanhamos a entrevista coletiva do ministro do Trabalho e da Previdência Social, Miguel Rosseto. Ele fez um balanço do programa de proteção ao emprego, que teve o texto sancionado pela presidenta Dilma Rousseff esta tarde. A ideia do governo é preservar o emprego por meio de uma redução da jornada de trabalho e da remuneração. Como originalmente, o programa foi enviado ao Congresso Nacional por ministros da medida provisória e por isso já estava funcionando desde julho, já há vários resultados relacionados a essa política pública. Até agora, 75 empresas pediram a adesão e 33 solicitações já foram aceitas pelo governo federal. Com isso, mais de 30 mil e 300 empregos foram preservados. O estado com maior número de adesões é São Paulo e o setor que mais aderiu ao programa foi a indústria de transformação. E você continua aqui com a gente na NBR. A qualquer momento a gente pode voltar com novas informações. TV NBR, a TV do governo federal. out.